Já vi o senhor falando que não é fácil encontrar um dominador de verdade, estar em falta. Assim, como a subiniciante ou não pode fazer para conseguir identificar um dominante de verdade? Há algumas características a serem observadas, fora os cuidados normais de conhecer alguém? É uma ótima pergunta. É uma pergunta que ela tem a ver diretamente com a questão do parceiro. De achar um parceiro. E o parceiro é um complicado, sim. Aliás, eu com puto, eu sempre digo, acredito que achar um parceiro ideal, né? Se não é das maiores dificuldades que um ser humano tem na vida. Não é só BDCM. Uma sociedade, amizade, quantas pessoas... Lembra lá quando você tinha 5 anos, menina, e aquela amiguinha largou de você porque a bonequinha da outra era mais bonita? E o brinquedinho e tal? Isso acontece. Desde cedo a gente tem essas decepções com os seres humanos. Pessoas são assim. As pessoas nos decepcionam. As pessoas, elas são assim. Elas nos magoam. Então, eu acho que esse processo de escolher o parceiro vem desde cedo. E o fato é que no caso de dominante que você fala, então você está falando de dominador de verdade, mas quando eu falo dominador, nesse caso é o substantivo comum de gênero. Dominador, eu estou falando de... os dominadores, né? São meninos e meninas. Vamos lembrar que no BDCM nunca tratamos o gênero ou questões de gênero ou de apetite sexual primariamente. Aqui a gente fala de gente que domina, gente que se submete ou de gente que gosta das duas coisas em relações diferentes. Os switchers que gostam tanto de dominar quanto de serem dominados. Então, a primeira dificuldade não é arrumar um dominador de verdade. A dificuldade é arrumar uma pessoa de verdade. Porque essa humanidade é cheia de gente vazia. É só pensar. Olhe em volta. Dá para você ficar, nesse atual mundo que vivemos, solitário no meio de uma multidão. Você vai andando na rua e todo mundo olhando para o celular, dando com a cabeça na parede. No poste. É feio. Mas é assim. Isso é um fato. Pessoas de verdade é que são a grande dificuldade. Você encontrar no meio desse monte de gente vazia, de gente sem conteúdo, você achar alguém que vale a pena. E dentre essas pessoas que valem a pena, as que têm completo alinhamento de afinidade. Dominador falta. Dominador é porque os dominantes, se as pessoas do BDCM devem ser pessoas, melhores, vamos entender que o que a gente brinca aqui é um jogo de gente grande, é um jogo complicado, é um jogo que envolve muito contato, eu diria assim, contundente. É uma coisa que não é fácil, envolve tiro, porrada e bomba. Não, brincadeira. Não tem tiro, não tem bomba, mas tem porrada. Muito. Tudo consensual. Ninguém bate ninguém que não gosta de apanhar e tal. Mas é tenso. Uma relação BDCM não é uma relação de beijinho e cafuné. Até tem. Não tem porquê não ter. Um dominante usa a sua parte que se submete até para pipoca, guaraná, beijinho no cinema. Se bem que eu prefiro mais massagem no pé, banho. Tem coisas melhores que você pode fazer com a parte que se submete. Mas eu não abro mão do cinema do pipoca com guaraná. Então, é muita porradaria. É muito intenso. Então, a relação, ela é formada de muita confiança entre as partes. Porque ali uma parte, é uma submissa que sai da sessão. Vai ali na delegacia, faz uma queixa, bota o dominador em cana. Fácil. Porque o corpo de delito vai acusar. É engraçado ela chegar com a bundinha inchada e falar assim, ah, fui espancada na bundinha. Fala, cuidado. Você que está querendo ferrar com o dominante, chegue com a cara arrebentada, não com a bundinha. Porque a bundinha arrebentada não é sinal de agressão, é sinal de diversão. Porque ninguém, nenhum espancador, nenhum agressor bate no bumbum. Ele quebra seus dentes, ele quebra o seu nariz, ele racha a cartilagem da sua orelha, ele desloca a sua mandíbula, deixa a sua cara desse tamanho. Não o bumbum. O bumbum inchado é diversão. Então, seguindo em frente. O dominador, o dominante, é complicado porque quem resolve ser um dominante, resolve entrar num caminho difícil. Não é um caminho pra qualquer um. Não é fácil ser dominador. E até quem tem algum jeito pra coisa, não se predispõe a trilhar o caminho por completo. Porque não dá, porque é complicado. Tem gente que não tem tempo, ou não tem saco mesmo. Muitos dominantes, se eu cometer o ato falho de falar dominadores, sempre entendam que é. Porque eu sou dominador menino, então tendo a falar dominador esse. Mas eu sempre estou falando nos dois gêneros. E também não estou falando de apetite sexual. Tanto faz. Porque aqui não tem problema de gostar de menino, de menina, etc. O problema é que pra trilhar o caminho do dominador, você tem que ter jeito pra coisa e tem que ter uma predisposição. Por isso que tem dominadores, dominantes, que são mais light, que ficam ali mais nas práticas, que não querem ter posses, que não querem avançar muito. Então, você tem graus onde a coisa pode acontecer. Mas o dominante, aquele que quer ter posses, ele tem que ter uma história, ele tem que fazer um caminho. Então, a questão aqui é que são poucos mesmo. Isso é um perigo justamente porque quando você tem uma oferta muito grande de algo, muito fácil, e você não tem, no caso, eu estou falando de submissas, então você tem demanda alta por dominantes e esses são poucos, você cria espaço, isso acontece na natureza, sempre tem um parasita que vai ali e vai cobrir um nicho ecológico. Então, o que acontece é que as submissas, que estão aí aos montes, muitas submissas e submissos, também o mesmo caso do dominante, tá? Submissas e submissos. Um é furor uterino e furor testicular. Esse povo vê o BDSM com foguinho. Acabam se metendo os pés pelas mãos e se envolvendo com a primeira criatura que parece um dominador. São ratos com pele de lobo. Ah, meu lobo, que bonito. Hoje eu estou com a camisa do lobo símbolo da casa Stark. Né, aguinha? Verdade. É verdade. Hoje eu estou Game of Thrones total. Então, o que acontece é que a pessoa quer tanto que alguma coisa aconteça que ela não liga o filtro e acaba se envolvendo com alguma criatura que parece. E essas criaturas são boas em parecer. Por quê? Porque não é difícil parecer um dominador. Botou uma roupa preta, tem uma cara de mal, estou estímulo largo, sinal de muita testosterona, fala grosso, tem atitude, tu, tu, tu. Treina ali uma meia dúzia de práticas, estuda ali umas três ou quatro coisas ali de escritas sobre procedimento e liturgia, pronto. Para quem quer sexo fácil, isso aqui é um manancial. Gente, submissas e submissos são amantes perfeitos. Eles não vão bater na sua casa querendo tirar o maridinho de casa. Então, o que resta é a parte que se submete, neste caso, desta pergunta específica, que quer identificar um dominador de verdade, checar se o indivíduo é aquilo que ele diz. Ou seja, checar se as ideias correspondem aos fatos. Isso seria complicado. Isso é difícil. É difícil esse processo. Identificar, principalmente para uma pessoa iniciante, que não tem os elementos, o que eu faria e o que eu aconselho para os iniciantes todos é não ter pressa. Estude. Não tenha pressa. Conheça pessoas e não tenha pressa. Principalmente submissas, porque as submissas e submissos, elas sabem mais ou menos quem é quem. Porque entre as submissas e submissos, rola essa informação quente dos palhacinhos que ficam fazendo palhaçadinhas em nome de dominador. Não são dominadores. São criaturas parasitas que se camuflam como dominadores fazendo palhaçadinhas. Aquele que fala ajoelha a cadela para quem acabou de conhecer. Aquele que fala, ah, você é mais um bebê, então você tem que se ajoelhar para mim sempre. Tudo estupidez. Se me perguntarem, mas tem que chamar um dominador de senhor? Não. Você tem que tratar por senhor aquele que conquistar isso de você. Esse é o X. Então, não ter pressa, estudar, frequentar eventos, conhecer pessoas, entender o meio, frequentar grupos. Isso vai minimizar o processo. Você vai começar a encontrar dominantes que têm pontos marcados com algumas pessoas. E nem isso é uma garantia de que a relação será bem sucedida. Porque além de você ter que sobreviver ao processo de busca, na hora que você encontrar uma pessoa que seja absolutamente perfeita em todos os quesitos, caráter, reputação, técnicas, essa pessoa ainda tem que estar alinhada com você na questão das afinidades. Então, ainda vocês têm que se encaixar no final. Vocês podem não ser compatíveis. A pessoa perfeita pode ser perfeita no geral, mas ela chega ali na hora da relação, ela não é a ideal. Então, são muitas pedras no caminho. Estude. Tenha paciência. Conheça pessoas. E, o principal, coloque o bom senso na frente de cada passo, de cada movimento. Porque tem gente que simplesmente esquece essa questão daquilo que você aprendeu no tempo da escolinha, de casa. Quer dizer, você aceita um amigo e, assim, entra na sua casa e leva o primeiro indivíduo que conheceu na rua. Ou então, tem gente aí que põe uma coleira, assume como dono alguém que não conhece pessoalmente. Isso não existe. Então, tem que ter paciência e tem que experimentar. E tem que ter relações avulsas. Tem que aprender sobre pessoas. E, mesmo assim, não existe garantia. Logo, os cuidados de se conhecer alguém é os cuidados que você teria de conhecer qualquer pessoa para se ter amigo. Não esqueça disso. E é sorte. Tem muito de loteria. É deixar uma pessoa se aproximar e ir liberando a sua torneirinha de poder aos poucos. Então, uma dica, e essa dica é de ouro para vocês que estão me ouvindo. Você, submisso e submissa, tem a torneirinha do poder. Um dominante só vai exercer o poder que você dê a ele. Então, não dê o poder todo. Dê o poder que ele merece. Dê o poder que ele conquiste. Dê apenas o poder que você julgue que ele terá a capacidade de exercer. Essa é a dica. E vai abrindo a torneirinha. Essa dica é tão boa que serve, inclusive, para o seu parceiro. Aquele parceiro de vida que você apresentou o BDCM, ele gostou? Então, para ele não se perder... Bom, não. Pera aí. Pera aí. Você é meu marido, não é meu dono ainda? Não é. É maridinho. Pode me comer a hora que você quiser. Bonitinho. Me joga na parede e me chama de lagartixa. Agora, a submissa tem que conquistar. Então, assim você promove, sem ensinar ele nada, que ele faça a pesquisa e trilhe o caminho do dominador. Essa vale para o cônjuge, vale para o amigo, vale para o namorado, vale para quem você vai se aproximar. Submissa, submissa. Mantenha a válvula do poder sob controle. E lembre, com sensualidade, sempre. Você pode sair da relação a hora que você quiser. É só fechar a torneirinha. Cuidado é com os animaizinhos que estão por aí, porque esses podem não se conformar e terminar com chantagem, foto de sessão. Vou mostrar para a sua família. Está cheio disso por aí. Então, cuidado com os trastes. Devagar, sem pressa e bom senso na frente. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.